Mais uma apreensão de drogas na rota caipira do tráfico. Um homem foi preso em Ourinhos pela Polícia Rodoviária Federal após ser flagrado com cerca de 5 kg de crack e também cocaína. A droga estava escondida em compartimentos secretos na lataria do carro. Ao todo foram apreendidos 3 kg de crack e 2 kg de cocaína. Resolvemos fazer uma busca minuciosa no veículo e encontramos o compartimento falso. No interior, os tijolos de substância análoga a crack. O carro foi abordado no entroncamento da rodovia Raposo Tavares com a BR-153, local de constantes apreensões da chamada rota caipira do tráfico. Desta vez, o motorista de 33 anos viajava sozinho e foi preso em flagrante. De acordo com a polícia, o homem saiu de Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul, com a droga e a levaria até São Paulo. Quando o para-choque traseiro do carro foi removido, foram descobertos mais dois compartimentos secretos, que estavam vazios. A suspeita é que parte do carregamento tenha sido deixada no estado do Paraná. Efetivamente, o nosso trabalho rotineiro está alugando um êxito em fazer diversas apreensões de entorpecente, tirando a circulação do mercado e livrando, provavelmente, muitos usuários de fazer uso desse entorpecente para o dica das famílias. O homem que foi preso era comerciante no Paraná e já tinha passagem pela polícia por tentativa de homicídio. Ele está sendo atuado por tráfico de drogas e vai ser recolhido à cadeia pública de Palmital, à disposição da justiça, onde, se condenado, pode pegar uma pena de 5 a 15 anos de reclusão.